Tudo é tão diferente Quando a gente fica só Quando a pedra ri esperança De repente vira porró Tudo acabado Tudo acabado Os lugares conhecidos Passo longe pra não ver As pessoas me perguntam Me perguntam por você Tudo acabado Tudo acabado Triste é a verdade Que revela o seu bem Quando ela confessa Existe outro alguém Alguém Hoje as sombras do passado Tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado Do acabado pro acabado Do acabado do acabado Do acabado Do acabado Obrigado.